Quem já tá com a gente pra falar sobre Lins, e não só de Lins, mas também a região, o prefeito de Lins, João Pandolfi, ao vivo, via Skype, vem pra nos atender 100 dias. Nunca imaginou encarar uma jornada tão dura quanto essa, prefeito? Quando lá atrás, em 2020, resolveu ser candidato, imaginava que a bucha ia ser desse tanto? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os amigos do Balanço Geral. Realmente é um desafio aí, único na minha vida profissional, né? A gente decidiu, no ano passado, se candidatar e encarar essa jornada aí, que não tá sendo nada fácil. O começo, por si só, já é difícil. Com essa pandemia gravada do jeito que foi, principalmente no último mês de março, sem dúvida alguma, é pra gente repensar, né? Mas, assim, muito feliz, muito animado que a gente tem conseguido aí corresponder às expectativas, mesmo diante dessa crise. A cidade de Lins encampou regionalmente um fechamento, durante alguns momentos, no mês de março, pra tentar aliviar um pouco a sobrecarga que os hospitais de Lins, que são referência pra região, estavam apresentando. Isso vem sendo ventilado pra, de agora em diante, ou vamos seguindo essa tendência do Plano São Paulo? É, sem dúvida, Rodrigo. Chegou num ponto em que nós tivemos, nós, prefeitos de Lins e prefeitos das cidades da região, tivemos que nos unir e sentamos e conversamos e traçamos estratégias pra região, pra nossa sub-região. Não adianta nada a gente tomar decisões isoladas, de modo que fizemos dois finais de semana e o resultado não é só isoladamente, porque houve essas restrições mais duras, mas outras medidas também que nós tomamos aqui na nossa cidade, a gente percebeu que já tá num viés de queda. iniciamos abril, ainda que há uma mortalidade muito grande, porque muitos pacientes internados há 20, 30 dias, mas os novos casos, daqui pra frente, os novos casos, pelo que a gente percebeu, é que vem caindo. A gente vem tendo uma média móvel aí, que chegou de ser na faixa de 80, na casa de 80 dias, hoje nós estamos na casa de 30, 30 a 40 dias. Prefeito, em relação a essa queda, graças ao bom Deus, vem sendo verificada, e considerada, inclusive, por autoridades em saúde como consistente, isso, sem dúvida alguma, tem que ser comemorado, e em relação à economia, o vírus tá caindo, mas já tem gente no chão faz tempo. É uma política entendida como necessária, do fechamento, mas ela resultou naquilo que a gente também sabia que aconteceria. Quais são os negócios mais prejudicados, no presente momento, em Lins, e o que é que vem sendo feito pra tentar reabilitá-los? Sem dúvida alguma, a área mais afetada foi o comércio. Isso aí eu acho que foi em todo o estado de São Paulo, pelo menos, pelo que a gente conversa com os prefeitos de cidades aqui do estado de São Paulo, a percepção de todos foi essa daí. Conversando nas ruas, a gente percebe, ao falar com as pessoas, aos comerciantes, os empresários, os representantes das associações ligadas ao comércio, sem dúvida alguma, tiveram uma forte crise, um fechamento de lojas, pessoas desempregadas, e nós tentamos ao máximo, ao máximo, postergar pra que esse momento chegasse. O ano passado, ao nosso ver, era tudo muito novo, então tudo foi fechado, talvez, precocemente, e aí agora, quando chegou nesse atual estágio, que foi no mês de março, que foi o pico que nós atingimos no Brasil inteiro, em que era necessário fechar, o comerciante já não aguentava mais, o empresário já não aguentava mais. Então, infelizmente, muita gente quebrou. Então, são vidas que se perdem, são empresas que se quebram, são pessoas desempregadas, então a gente tem que buscar agora medidas pra fortalecer cada vez mais o nosso comércio, e aos poucos ir buscando a flexibilização, e buscando pra que eles possam novamente sobreviver. Isso que a gente tem buscado fazer. Com muita responsabilidade, obviamente. Já tem alguma coisa em curso? Aliviar a carga tributária, principalmente municipal, IPTU, dar uma guarida a partir de LIM, sem ter que ficar dependendo de governo federal e estadual? Sem dúvida. A gente chegou a... O nosso IPTU aqui, ele era com base no IGPM, que esse mês bateu, esse ano, no acumulado, bateu 23, quase 24%. Nós fizemos um projeto de lei e recuamos pra IPCA, em que não vai chegar a 5% de aumento. Fora isso, nós propusemos que o pagamento do IPTU, que vai ser agora, a partir de maio, que possa ser pago só até o final de agosto, dando alguns meses aí, buscando... A gente acreditando que nos próximos meses, se Deus quiser, se for consistente realmente, do jeito que a gente está vendo, que vai existir agora uma tendência de se manter controlada a pandemia, que o comércio, então, possa voltar a funcionar, vai ter esse respiro aí, pra que eles possam se reerguer. A mesma coisa relacionada ao ISS. Estamos fazendo já um levantamento, junto ao nosso jurídico, junto a nossa... Alguns vereadores também, que requereram, pra estar buscando amenizar a situação desses comerciantes que foram demais prejudicados. João Luiz Pandolfo, prefeito da cidade de Lins. A gente, completando agora 100 dias, 102, 103 dias de 2021, fazemos uma avaliação. É difícil avaliar, prefeito, tudo o que passou. Mas, projetar também o que Lins pode, ainda em 2021, ou esperar pro ano seguinte, é muito precoce? Eu vejo assim, nós ficamos praticamente os 100 primeiros dias voltados, não exclusivamente, óbvio, mas... Apagando incêndio. É, praticamente apagando incêndio e voltado à questão da saúde pública no município. Nós triplicamos o número de leitos na nossa Santa Casa, abrimos novas unidades para atendimento à Covid, aumentando, assim, o atendimento e visando desafogar o nosso pronto-socorro da Santa Casa. Então, as nossas ações principais foram voltadas à questão da saúde pública. Obviamente que nós também demos a atenção e direcionamento a questões de infraestrutura. infelizmente, a cidade vinha numa situação lastimável do ponto de vista de cuidar, de zelo, de zeladoria da cidade, de limpeza pública, de concertos, de tapa-buraco, de ruas. Então, foi, na verdade, os primeiros meses de apagar o incêndio, de pôr a casa em ordem, de se estruturar. E como você falou, de fazer agora projeções a curto, a médio, a longo prazo. Mas tudo isso daí, volto a dizer, gira em torno da questão da situação pandêmica que nós estamos atravessando. Enquanto a gente não chegar num ponto e ter essa tranquilidade, o número da vacinação aumentar em massa, existir uma queda realmente real no número de contaminados, nessa doença terrível que nós estamos atravessando, vai ficar difícil a gente ir traçando projetos. Esses projetos nós temos muitos, mas para você dar o start, para desencadear esses projetos, a gente está, primeiro, apagando incêndio na questão da saúde pública, que é a urgência e emergência no momento. Muito obrigado, prefeito João Luiz Pandolfo, atendendo ao jornalismo da Record TV Paulista, apresentando não só para a Linz, mas para toda essa nossa área de cobertura, o que uma importante cidade pode fazer e vai, sem dúvida alguma, executar esses próximos 200 e tantos dias. Sucesso e saúde para todo mundo por aí, prefeito. Obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para vocês da TV Record. Obrigado.